E a partir de agora você vai conferir as principais notícias que foram destaque nesse final de semana. Está no ar o Giro de Notícias. Na sexta-feira, na Praça Lafayette Bravo, um menor de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 26 papelotes de cocaína e dinheiro oriundo da venda. No bairro Poo, o motorista de um veículo colidiu com a mureta que separa as duas pistas da via. Não tivemos mais informações. Na manhã de sábado, um poste caiu e obstruiu a via na rua Francisca Primo Queiroz, no loteamento Jardimlândia. Na serra que liga Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, motoristas registraram uma Kombi pegando fogo no acostamento. Na RJ 142, próximo ao Poço Feio, dois veículos colidiram de frente. Segundo informações, um dos motoristas dormiu ao volante e invadiu a pista contrária. As cinco pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas ao Hospital Municipal Raul Sertã. No domingo, na Avenida Conte Bittencourt, a motorista de um veículo colidiu com um orelhão e um poste. A mulher foi encaminhada ao hospital sem ferimentos graves. Devido às chuvas da noite de domingo, os arredores da Praça Getúlio Vargas ficou alagado. E a estrada que liga Muri a Lumiar ficou interditada devido à queda de árvores.